É por esta o mundo não esperava, o médico do Michael Jackson disse que o pai de Michael Jackson castrou o menino quando era pequeno. O fato é que Michael Jackson foi castrado para ficar com a voz do mesmo jeito mesmo quando crescesse. Segundo as notícias fofocoletas, o doutor Monrai disse que o pai de Michael Jackson castrou o menino para que ele sempre continuasse com aquela voz fininha ao continuar cantando. Segundo o pobre do Michael Jackson, ele passou a vida inteira castrado pelo seu pai. É o que afirma o doutor Conrad Monrai, o cardiologista que cuidava do pai de Michael Jackson. O fato é que o pai dele queria que ele continuasse com a mesma voz para sempre. Mas é o que aconteceu, o pai de Michael Jackson castrou o menino e ele continuou assim a vida inteira, castrado e com a voz sempre fina. Talvez seja por isso que Michael Jackson morreu detestando o véio. Se inscreva no canal, aperta o sininho e vamos tocar o barco para frente porque o pai de Michael Jackson já morreu e Michael Jackson também.